Bom dia a todos vocês, eu estou aqui mostrando a nota de uma compra que nós fizemos e você vai ver aqui o absurdo do imposto que nós pagamos por tudo aquilo que nós adquirimos. Olha, nós compramos aqui, olha lá, 479 reais e 30 centavos, agora você vai ver o imposto, nós pagamos 119 reais de imposto e 67 centavos, olha lá, para uma compra dessa aqui. Tudo que você compra, o governo te pega e você paga imposto, esse imposto aqui, daria para comprar aqui mais um bujão de gás aqui, que custou 80, daria para comprar mais uns dois pacotes de arroz aqui, que deu 24 reais, tá aí, olha, os impostos aí. Nos pegando, isso é sempre, sempre, até a balinha que você compra, você paga imposto. Enquanto isso, eles fazendo a festa. Pode, Brasil!